E aí, Gus, tudo bom? Tudo bem? Então, vamos dar um rolê de moto aí no final de semana, pegar uma estrada, voamos Mas vocês vão se encontrar que horas? Seis da manhã, seis da manhã Vocês estão de brincadeira, vocês estão tudo louco Eu praticamente acabei de dormir, bicho Os caras têm disposição, viu? Acho que eu tô ficando velho com essa porra Mas é isso aí, vamos filmar um rolêzinho na estrada hoje Filmar o que eu consegui Mas a ideia é essa, nós vamos dar um rolêzinho aí na estrada O pessoal vai seguir mais, tá ligado? Eu não vou, eu vou só até um certo ponto, porque eu tenho coisas pra fazer em São Paulo Então eu vou até um certo ponto só Mas... Mas vamos filmar aí A estrada é sempre gostoso, né? A gente vai filmando o que dá Seis da manhã, pô Seis, tá de noite ainda nesta porra Seis da manhã, pô 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto